E aí meus queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, e hoje galera, enfim, chegou a hora de dar final nessa bagaça, só que eu vou mostrar pra vocês galera, como dar os três finais usando o mesmo save, os três finais no mesmo playthrough, na verdade é bem simples. E tem mais galera, eu sei que ainda falta um boss dos principais, sem ser aqueles genéricos das masmorras do cálice, que é o da última masmorra, e eu vou fazê-lo, podem ficar tranquilos que eu vou postar o vídeo comigo matando o boss, mas eu tava desesperado pra dar final logo nesse jogo, então vamos lá, o negócio é o seguinte, pra dar os três finais no mesmo playthrough, vocês tem que primeiramente, A hora que vocês chegarem aqui no sonho do caçador e tiver tudo pegando fogo, quer dizer que você já tá em vias de fato, você já tá indo pro último boss, aí você pega, sai do jogo. Aí beleza galera, saiu do jogo, salvou, vocês fechem o jogo, saiu do Bloodborne, fechou o aplicativo, vai em Settings, Application Saved Data Management, caso a sua dashboard esteja em português, veja pelo ícone. Aí vocês vão no Save Data in System Storage, ou seja, no armazenamento interno do sistema, e Upload to Online Storage, que é pra fazer upload pro armazenamento online. Aí vocês deixam em cima do Bloodborne, aperta o botão Options, e clica aqui, Auto Upload e deixa no Off, isso é muito importante, beleza? Deixou no Off, aí vocês clicam de novo com o X mesmo no Bloodborne, seleciona ele, e faz o Upload. Provavelmente ele vai dar essa mensagem, que você vai apagar o que já está upado, coloca sim, não tem problema. Beleza, o Pô, o seu Save, fez o Upload, tá sussa, só que certifiquem-se de que esteja Off o Auto Upload, beleza? Porque senão ferrou tudo. Caso vocês não tenham OPSN Plus, é só copiar pra um pendrive, pra qualquer armazenamento USB. Então beleza, fez isso, é só ir no Bloodborne e dar a final. Vamos lá então, dar o primeiro final. Agora esse portão vai estar aberto. Vamos falar com o German. Bom, vou submeter a minha vida. Adeus, meu ávido caçador. Tema o sangue. Já é Herbis. Já é Herbis. Já é Herbis. PRAISE THE SUN Essa poucos entenderam, hein? Adeus, bom caçador. Que você encontre seu valor no mundo desperto. Yarnan Sunrise. Bom, esse final deu a entender que o cara é um cachaceiro sem vergonha, encharcou a cara, aí caiu lá na pracinha e sonhou com tudo isso. Foi o que eu entendi. Agora vamos pro próximo final. Bom galera, agora pra fazer a esqueminha, vocês acordam agora no New Game Plus, mesmo esquema. Não precisa nem sair do jogo assim, já sai direto pra Dashboard e Close Application. Vai lá no Settings, no mesmo lugar, Application Saved Data Management. Agora vocês vão na segunda opção, na data salva, no armazenamento online. Download to System Storage. E aí galera, é só vocês fazerem o download daquele save que vocês fizeram o upload anteriormente. Que vocês vão voltar exatamente antes de enfrentar o último boss. Aí vocês enfrentam de outra forma. É muito simples, na verdade. Inclusive, eu dei essa dica em um vídeo meu, onde eu falei sobre uma runa que se pega no Shadows of Mordor. Eu falei que aquela dica servia pra vários jogos, inclusive pro Bloodborne. Beleza, fez o download. Vamos começar de novo e vamos selecionar agora a segunda opção. Acordei novamente, ó. Vocês podem ver, tô no final de novo. Bom, agora eu vou negar a proposta do German. Opa! Desculpa aí. Será que isso conta como negar? Não sei, mas eu acho que conta. Eu apertei, ó. Foda, né velho? Eu tô acostumado com o The Witcher. E o The Witcher se aperta o quadrado pra passar a fala. Daí eu fui passar a fala com o quadrado, tá aqui o Molotov. Bá! No cara. Puta que pariu. Não. Vai tomar no seu cu. Eu vou enfrentar você agora. Eita. Ele é bravo. É um impostor. Fica naquela cadeirinha de rodas lá, só disfarçando, né? Mas, na verdade, ó. Cheio de vitalidade. Vaza. Agora ele ficou mais rápido. Provavelmente. Pega, vai. Pum! Ó. Eita porra, agora ele ficou bravo pra caralho, eu acho. Ah! Sorte que ele errou. Mata. Opa! Nossa senhora, velho. Não sabia que dava esse golpe, porra. No louco! Ele usou o osso de caçador. Ai, caralho. Esse golpe dele é bem chato, cara. Mas eu acho que agora... Ah, filha da puta! Não, não, não! Ah, matei. Eu acho que eu matei. Já era. Isso. Só tomar cuidado com aquele golpe que ele pula. Já era. Presa batida. Símbolo de caçador antigo. Agora vamos curtir o segundo final. Acho que ainda não é o segundo final, não. Será que eu vou ter que enfrentar esse bicho aí, mano? Não. 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 Eita, porra. Não, acho que é o final, sim. Ah, eu tomei o lugar do Ger, mano. Ah, eu tomei o lugar do Ger, mano. E então, a caçada começa novamente. Mais um troféuzinho. Então quer dizer que, realmente, se você ataca o German, ou se você escolhe a segunda opção, é a mesma coisa. Beleza. Agora vamos para o terceiro e último final, que é o final que dizem secreto, né? Vamos ver. Agora eu não preciso falar, né, galera? Aquele mesmo esquema. Beleza, galera? Vamos então para o terceiro final, o final secreto, como dizem. Para dar esse final, pessoal, vocês vão ter que consumir esse item aqui. O um terço de cordão umbilical. Dá para pegar quatro por playthrough, só que só necessita consumir três. Um deles vocês pegam com a Dama de Leite de Mergo. É impossível perder, vocês têm que passar por ela para chegar até aqui. O outro vocês pegam na Oficina Abandonada. Antiga Oficina Abandonada, se eu não me engano. Eu deixo um link de um vídeo meu que eu mostro como chega lá. O outro vocês pegam com a Iosefka. Porém, vocês só podem matar a Iosefka depois de ter matado a Ron, a Aranha Inexpressiva. Se vocês matarem a Iosefka antes da Ron, já era. Esquece o cordão umbilical dela. Mas aí tem uma outra possibilidade, que é com a Prostituta. É uma mulher que também fica no Distrito da Catedral. Vocês podem mandar ela ou para a Clínica da Iosefka ou para a Catedral. Se vocês mandarem ela para a Clínica da Iosefka, já era também. Vocês têm que mandar ela para a Catedral. Tem que matar a Ron, a Aranha Inexpressiva. E depois que vocês matarem a Ron, a Aranha Inexpressiva, e matar também o Renascido, ela vai lá para baixo na Catedral e ela vai ter um filho. Um bicho esquisito pra caramba. Quando vocês matam esse bicho esquisito que ela dá à luz, vocês ganham um terço de cordão umbilical. Só que com a Prostituta, galera, vocês têm que ter um cuidado especial. Porque se vocês aceitarem o sangue dela e vocês tiverem mandado a velhinha para a Catedral também, a velhinha vai matar ela. E se vocês tiverem mandado o mindingo que vocês encontram lá na Floresta Proibida para a Catedral, ele vai matar todo mundo. Então evitem fazer isso. Se vocês mandarem a velhinha, mata a velhinha só para desencargo mesmo. E o mindingo vocês podem mandar para a clínica da Iosefka. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu consumir, né? Consumir três terços de cordão umbilical. Formou um cordão umbilical inteiro, né? Então agora, vamos falar com o German. Dessa vez, recusa. Mesma coisa do segundo final. Ah, meu Deus. O que foi? A caçada? O sangue? Ou o sonho horrível? Ah, não importa. Ah, não importa. Ah, não importa. Sempre cabe ao ajudante dos caçadores resolver esses tipos de cruzão. Esta noite, Ghermon participa da caçada. Ah, não importa. 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 Beleza, matei o Germa Ah, tem um esqueminha, viu galera Calma, muita calma, ó Depois de ganhar o símbolo, usem marca do caçador Ah, filha da puta, acho que não deu tempo Se bem que dá pra usar agora, calma Muita calma nessa hora Muita calma Não deu certo não E agora eu acho que esse bicho vai ficar meio putinho Seguinte galera Ó, usei Comecei a usar antes da cutscene E concluiu depois que acabou Por que fazer isso? Porque o boss vai ficar lá, esperando vocês pra matá-lo O esquema é bom porque daí vocês conseguem pegar a arma do Germa Quer ver? Ela está aqui, ó É a lâmina de sepultamento Eu vou usar uns itenzinhos pra conseguir comprar ela agora Bom, beleza, pessoal Comprei O cutelo lá Do German E agora eu vou enfrentar o próximo boss O próximo boss Que é a presença da lua Ah, caralho Oh, louco Ele tem pouco sangue, cara Bom, espero que o golpe dele não seja mortal Porque se não for Caralho, velho É, ele tem um golpe que tira tudo Deixa você com um pixel de sangue, velho Acho que matei, hein Nossa, pessoal Muito fácil Muito fácil É só tomar cuidado com aquele golpe que tira quase toda a sua vida Já era Agora vamos curtir o final verdadeiro O que eu tenho que fazer? Ah, beleza Está com frio? Ah, bom caçador Mais um troféuzinho E esse final, velho Eu não entendi bosta nenhuma Sinceramente Eu não sei se o que ela pegou foi O caçador que virou aquela lesma escrota Ou se era parte daquele último boss Bom, mas enfim É isso aí, galera Os três finais E agora é só esperar Porque eu ainda vou fazer aquela última dungeon lá Do labirinto ptumeriano, beleza? Então, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E como sempre Muito obrigado por terem assistido Até o próximo vídeo Fiquem bem E falou! E falou E falou! E falou! E falou! Legenda Adriana Zanotto